Um grande fato que muitos sabem, mas poucos têm coragem de admitir, é que o mercado das criptomoedas devido ao seu tamanho, ele efetivamente é suscetível a manipulações. E vamos falar exatamente do que está acontecendo agora, tem até políticos sendo acusados de manipulação. Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E pessoal, eu já te convido a se inscrever, ativar o sino das notificações e é claro, se você gostar desse conteúdo aqui, deixa um like, porque isso ajuda demais, de verdade. Bom, e o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o meu link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E também na descrição tem um link referente a um robô de operações. Então bora lá meus amigos. Bom, a gente já tem várias empresas que são acusadas de manipulação. A gente teve em 2017 para 2018, lá no início, afirmativas, inclusive governamentais e de pessoas até de respeito, não que o governo seja de respeito, né? Mas falando que quem pampou o Bitcoin naquela época que o mercado era um ovo, agora só é um ovo um pouquinho maior, né? Tipo, era um ovo de galinha, agora é um ovo de páscoa. Mas ainda assim é pequeno. Então, o mercado das criptomoedas foi pampado por conta do USDT, tá? Então a Tether é que fez esse trabalhinho aí de realizar todas essas operações, enfim, em conjunto até com algumas corretoras que hoje são as certinhas do momento, né? E no fim das contas, o que a gente observa é que prova, 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 a gente tem poucas provas de pump and dump, né? O mais conhecido a fazer isso é o jovem gafanhoto chamado Elon Musk, que necessariamente sabe que toda vez que ele cita qualquer criptomoeda, a moeda cita fora dos top 20 e sobe pelo menos, pelo menos 25%. Dentro dos top 20 pode ser que suba um pouco menos, mas então você pode juntar isso com, por exemplo, uma operação alavancada e o cara, por tweet, ele pode fazer aí milhares, milhões de dólares simplesmente por citar alguma coisa. Isso é um fato. Fora as moedas assim que ele fez valorizar mil, dois mil, cinco mil por cento, que são moedas extremamente desconhecidas, que ele só foi lá e pum, publicou o nome aleatoriamente. E a galera comprou loucamente e nessa se ele já tinha comprado, né? O cara já tá feliz da vida. E assim, ele ganhou muito mais dinheiro com isso do que necessariamente com a SpaceX e com a Tesla, que necessariamente acabaram durante bom tempo fechando negativo e elas conseguiram ganhar dinheiro quando realmente entraram no Bitcoin e nas criptomoedas. Aqui no Brasil, especificamente, a gente tem caso aí de até youtubers que são conhecidos e tudo mais, eles vão lá, pegam uma moeda que tem um volume proporcionalmente baixo, fazem uma análise técnica que realmente é condizente e falam, ó, a moeda tal vai subir, né? E nessa ele já comprou e já deixou várias ordens de venda ali fracionadas e, infelizmente, os inscritos dele correm lá e vão comprando as ordens dele, né? E também as ordens que estiverem no mercado e realmente a moeda pampa, né? A moeda realmente vai lá pra cima. Mas o que acontece é que quando a pessoa faz parte da política, isso daí tende a ser mais sério e a ser observado com maus olhos, né? Tipo o Elon Musk. O pessoal até comentar, ele tá fazendo pump and dump, mas especificamente não aconteceu nada com ele. Agora, quando a pessoa faz parte da política, a coisa já começa a engrossar um pouquinho, né? Eu vou compartilhar aqui a matéria que foi publicada pelo Portado do Bitcoin, na verdade foi uma publicação do Decrypt, tá? Então, uma nova divulgação financeira do deputado americano Madison, Caltron, enfim, eu não vou saber dizer isso daqui, mostra que ele atrasou em declarar cerca de 950 mil dólares em transação com criptomoedas que incluíam Bitcoin, Ether e Solana. As negociações com o criptomoedas do deputado da Carolina do Norte incluíam o token anti-Joy Biden, Let's Go Brando, que é o LGB, o token nativo da Request Network, né? O REC, e o token da plataforma de negociação automática, que é o KRL. Ele também informou que realizou um ganho de capital de cerca de 200 mil dólares com uma venda parcial de sua alocação em KLR no dia 24 de março. Atualmente, a lei Stock não exige que os membros do Congresso americano sejam precisos ao declarar o que compram ou vendem. Então, o valor verdadeiro das transações cripto do deputado aí variam de 290 mil a 950 mil. E ele não respondeu a um pedido de documentário do Decrypt. O relatório enviado por ele, na quarta, dá detalhes sobre transações que aconteceram em janeiro até o fim de março. E a lei Stock permite que membros do Congresso informem transações com ações, títulos commodities de mil dólares ou mais em até 45 dias. A lei atualizada pelo Comitê de Ética de 2018 para especificar que membros do Congresso devem incluir criptomoedas em todas as declarações financeiras. Bom, e daí, aqui a respeito da parte do Pump and Dump da LGB. Então, recentemente, Lau Cam da Markey da Axios listou o que o deputado tinha apontado. Louca sequência de acontecimentos. 21 de dezembro, Madison Kato compra até 250 mil da moeda tal. Em 29 de dezembro, sua publicação no Instagram prevê que a LGB vai até a lua. 30 de dezembro, contrato de patrocínio não divulgado anteriormente pela LGB. Ou seja, os caras pagaram ele e ele tinha comprado a moeda antes ainda de fazer a publicação. Daí, no dia 31, ele vendeu as alocações, tá? Então, assim, o cara efetivamente fez ação de Pump and Dump, pessoal. Ele comprou a moeda. Daí, inclusive, ele já tinha sido patrocinado para falar a respeito da moeda. Depois que ele comprou, e ainda, talvez até esses 250 mil tenha sido de patrocínio especificamente, né? É que aqui, eles não conseguiram chegar até a fundo a respeito disso. Então, é uma prática de Pump and Dump que está acontecendo aí e patrocínio não declarado. E o que acontece é que, se você vê, por exemplo, o caso do Borrowed App, os macaquinhos super caros, que custam milhões, você vê assim, ó, o Neymar comprou um Borrowed App. Você acha mesmo que o cara comprou isso daí, cara? Não. Olha, eu vou ser bem sério aqui com vocês, tá? Muitos jogos, muitos games, NFT, muitos projetos que tem por aí que você paga um preço caro para entrar. Muitos influenciadores acabam recebendo um passe gratuito para testar uma plataforma ou ganham NFTs gratuitamente só porque ele é influenciador e vai que ele fala a respeito do negócio. E ainda existem contratos do cara receber isso e ainda receber uma grana para falar a respeito. Então, dependendo do tamanho da influência que a pessoa tem, necessariamente pode pampar muito fácil. Uma moeda pode fazer com que algum ativo, algum projeto, venha crescer de uma maneira muito rápida e avassaladora. Então, infelizmente, o mercado das criptomoedas está suscetível a uma manipulação gigantesca e 90, 99% disso fica em oculto. As pessoas até sabem, desconfiam, ou podem saber ou podem desconfiar, mas provar já é um negócio totalmente diferente. E pior que tudo isso é simplesmente a pessoa esquecer de dar um like. Então dá um like aí nesse vídeo, rapaz, me ajuda, dá essa força. Se inscreva também no canal, ative o sino das notificações e nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!